Olá pessoal, sejam bem-vindos ao canal Senhorita Aprendada. No vídeo de hoje você verá uma lista de nomes diferentes e raros para meninos que ajudará você a escolher o nome ideal para o seu filho. Vamos para o vídeo? Adrielson, Ederson, Uriel, Alife, Erivaldo, Esdras, Ebert, Oberon, Tomás, Darlan, Otto, Enrico, Helio, Alberico, Peter, Oseias, Marlon, Leo, Leonel, Micael, Uziel, Filipe, Enrico, Aurélio, Kennedy, Jason. O vídeo de hoje está ficando por aqui pessoal. Se você gostou desse vídeo, deixa seu like, se inscreva no canal. Um grande abraço, fiquem com Deus e até o próximo vídeo. Tchau!